Pessoal, é inevitável falarmos sobre 2026. Ontem, durante o evento da CEPAC, o Tarcísio de Freitas falou o seguinte. Este ano, começamos a construir 2026, diz Tarcísio, em ato conservador. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano, disse nesse sábado que em 2024 a direita começa a construir o que vai ser 2026. Depois de evitar falar, nas próximas eleições presidenciais, o político usou um tom eleitoral no CEPAC Brasil, cúpula que reúne nomes do conservadorismo brasileiro e mundial. Aí a turma mimizenta já começou o auê. Tarcísio tá querendo o lugar do mito. Ah, olha lá, o Tarcísio é traidor. A turma aí, um tal do pastor, outras pessoas aí. Ah, o Tarcísio vai trair o Bolsonaro. Conversa fiada, para de fazer coisa de Maria Fofoqueira. Tarcísio tá certíssimo. Tem sim que discutir, porque em 2024 constrói o alicerce pra 2026. Eu já falei isso um milhão de vezes pra vocês. E 2026 não é uma questão de, ah, se der, é um divisor de águas no Brasil. É a divisão entre um projeto de reconstrução do Brasil, que é apresentado pela direita, e um projeto de poder que tá sendo utilizado pela esquerda. E eu vou provar isso pra vocês nesse editorial. Então, pra aquela turma mimizenta, que fica causando a discórdia, olha lá, o Tarcísio que é o lugar do mito. Para, para, tá? Que tá feio. Inclusive, inclusive, no evento da CEPAC, já tá selado. Bolsonaro será o candidato. Até que se prove que não vai ser possível o lançamento, ou seja, a candidatura de outro nome. Bolsonaristas pregam anistia do ex-presidente e o lançaram, e o lançam, né, candidato em 2026. Isto com o apoio do Tarcísio. O Tarcísio já deixou muito claro, ó, tô no caminho que o Bolsonaro determinar. Se o Bolsonaro falar, você vai vir de presidente? Eu venho. Agora, ele prefere, se o Bolsonaro falar, continua mais uma gestão como governador, é o que ele vai fazer. Tarcísio é jovem, acho que tá com 40 anos, 40 e poucos anos, encerrando o seu mandato, o seu segundo mandato, porque Tarcísio vai patrolar quem quer que concorra contra ele como governador, ele vem lapidado, preparado, invencível, nas eleições de 2030. Então, Tarcísio é um homem paciente, sabe esperar? Se é que é o projeto dele? Então, esse mimimi que estão espalhando aí, é só pra causar discórdia dentro da direita. E isso é péssimo. E por que o Bolsonaro foi e vai se manter como candidato? Por duas questões. A primeira delas, a primeira delas, é uma estratégia, porque mesmo que o Bolsonaro, quem sabe a estratégia é o Bolsonaro ali, mesmo que o Bolsonaro não queira concorrer em 2026, ele não vai dar munição pra imprensa atacar o seu possível candidato. Entenderam? Então, é uma estratégia inteligente. Se o Bolsonaro falar agora, não, em 2026 é o Tarcísio, amanhã o Tarcísio tá inelegível, amanhã a mídia toda tá com os canhães voltados pra ele. Então, essa dúvida, vai ser o Zema, vai ser o Caiado, vai ser o Tarcísio, vai ser o Ratinho, vai ser o Jorginho Melo, é perfeita, tá? Cai muito bem. O momento é ideal, porque, com a exceção do Nordeste, o resto do Brasil todinho, e digo mais, nem sei se o Nordeste também, né? É Bolsonaro. Matéria do Pleno News, ó, uma pesquisa demonstrou agora que o Bolsonaro venceria o Lula com 12 pontos de vantagem no Distrito Federal. E vou além. Ele seria com muito mais vantagem. Um levantamento do Instituto Paraná, pesquisas, realizado com eleitores do Distrito Federal, apontou que, se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria 12 pontos. São Paulo. Goiás? Ah, meu amigo. Tô doido pra ver a pesquisa em Goiânia, né? Aqui, no Goiás, no Brasil, em todo, pode fazer a pesquisa. Você vai ver que centro, oeste, sudeste, sul, até o norte da Bolsonaro. Só que é como eu disse, Bolsonaro tem armas que a esquerda já usou contra ele, tá? E essas armas, não sei, não sei, se colariam de novo. Porque, assim, a gente tá falando do caso das joias. Lá atrás, usaram muito isso. Hoje, quanto mais eles estão batendo em cima desse caso das joias, mais está fortalecendo o Bolsonaro. E cá entre nós, cá entre nós, foi um tiro no pé gigantesco essa historinha de joia da Polícia Federal. Você vai entender o porquê. Essa é a minha visão, tá? A Polícia Federal veio com o papo de joias e, pum, vamos denunciar o Bolsonaro pelas joias. O primeiro questionamento é, por que só o Bolsonaro? Por que não o Lula que pegou muito mais joias do que o Bolsonaro? Tem coisa errada nisso aí. Se vai indiciar, pega todo mundo. Pega a Dilma, pega o Fernando Henrique, pega o Lula, pega todo mundo porque todo mundo recebeu joias. Hein? Então, já caiu por terra o discursinho deles aí. Certo? E aí, o brasileiro olha e fala, tá tendo uma persecução sobre o Bolsonaro. A percepção de perseguição contra o Bolsonaro, apontou uma pesquisa, depois desse suposto indiciamento de joias, aumentou a percepção de perseguição. Agora, eles não podem recuar. Porque se eles voltam atrás e desistem de indiciar o Bolsonaro pelo caso das joias, acaba por completo com a narrativa deles, por completo. e eles enfraquecem. Se eles dão continuidade e seguem, o Bolsonaro vai ganhar popularidade porque, cada vez mais, a população o enxerga como vítima de uma percepção de algozes. Vocês entenderam? Então, de todos os efeitos, foi uma péssima jogada. O que eu vejo? vão cozinhar esse caso de joia em banho-maria porque não deu muito certo, não convenceu, não convenceu. E lá na frente, só se eles verem que precisam usar isso, é que eles vão usar. Ontem, aconteceu uma coisa até interessante, já que nós estamos falando que a estratégia aqui é o Bolsonaro como candidato. Essa matéria do Poder 360, ontem, o Gilson Machado, que é pré-candidato à prefeitura do Recife e vai ganhar, tá? Vai ganhar no Recife. E ele, que foi ex-ministro do Turismo do Bolsonaro, ele publicou um vídeo no X do Elon Musk ao lado do Bolsonaro, passando de frente o Palácio do Planalto e olha só o que que ele falou. Se preparem, se preparem, se preparem que a gente vai voltar pra cá, bicho. Vamos entender isso aqui. Toda articulação, e aqui eu tô falando de estratégia, toda articulação vai ser pra Bolsonaro candidato. E se o Lula entender, não, eu contra o Tarcísio eu vou levar uma surra, contra o Caiado ou contra qualquer outro eu vou ser espancado. Eu acho que a minha melhor estratégia é enfrentar o Bolsonaro. E ele resolver falar, não, STF, vamos lá, põe o Bolsonaro no páreo e aí a gente usa o mesmo sistema que a gente utilizou contra ele e a gente tem vitória. Então, vai dar ruim porque o Bolsonaro já vem fazendo o seu trabalho de pré-campanha, de andar pelo Brasil, coisa que o Lula não faz. Aí vai ser difícil, difícil segurar o povo e o povo não vai acreditar muito na narrativa que o PT possa inventar, se é que você me entende. Mas, por que que eu digo para vocês que agora é a hora de deixar os eguinhos de lado, até eu fiz um último vídeo aí que o pessoal não gostou, porque eu falei que o meu posicionamento é diferente do do Constantino, tá? Sobre o Pavinato, sobre o Ponto, sobre a turma que fez o L e que já se arrependeu, que eu recebo todos de braços abertos e falo, vamos fazer isso mesmo. porque o PT tem um projeto de poder, eu já disse para vocês, não é um projeto de Brasil, o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT, sem chance, sem chance, não tem como mais quatro anos de PT dar certo. Olha só essa matéria aqui, matéria do Metrópolis, o Lewandowski aposta numa PEC para melhorar a avaliação do Lula na segurança pública. O projeto de emenda à Constituição, elaborado pela equipe do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, é uma aposta para melhorar a avaliação da segurança pública no governo. A pesquisa IPEC, de abril, mostrou que a segurança pública foi a área do governo Lula com a segunda pior avaliação, ficando atrás apenas do combate à inflação. Segundo a pesquisa, 42% consideram a segurança ruim ou péssima. Eu estou dentro desses 42%. É horrível a segurança pública do governo Lula. Ele é contra tudo aquilo que eu acredito na segurança pública. Mas, enfim, vamos entender uma coisa? Vamos voltar no título da matéria? Lewandowski aposta numa PEC, que é mudar a Constituição, proposta emenda constitucional, para melhorar a avaliação de Lula na segurança. O foco deles nunca é pelo bem da população. É sempre pela avaliação do Lula. O Lula é um governo que se pauta em pesquisa. O Lula é um governo que, ah não, eu falei isso aqui e não deu certo, agora eu não falo mais. Ah não, 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 eu acho que o pessoal está reclamando o preço do arroz. Manda aí uma licitação, qual foi a palavra que o Lula falou? Falcatrua. É, manda uma falcatrua sobre um arroz para nós vender arroz a preço baixo, coloca uma empresa aí que não tem competência, a gente ganha um troquinho em troca disso, né? Então assim, o projeto não é de país, é um projeto de poder. Ele não atua de acordo com as necessidades do país. Ele atua de acordo com as necessidades do próprio Lula e do projeto de poder que o PT tem. Você quer um exemplo? O Lula só falou M, só falou besteira, muita besteira. O dólar disparou, subiu, foi lá para arriba, tá? E aí, como é que fica? Não, gente, ó, Lula, você falou, mas o povo não está gostando dessa história do dólar subir, não. A inflação é o pior, é o pior índice de avaliação do seu governo. E aí a mídia está até tentando falar que não foi você. Mas tem uns vagabundos influenciadores aí que contam para os outros, ó, fala para todo mundo que foi você mesmo. aí o Lula fala, não, então vou resolver o problema. Vou falar que agora eu sou o cara que sempre vai cortar gastos e eu sou bonzinho. Então o Lula se pauta com isso. Aí ele vem de novo e fala, não, agora eu vou cortar gastos. Adivinha onde? No lombo do mais pobre. Matéria do Metrópolis. Como será o pente fino do governo para benefícios para cortar 25,9 bilhões? E aí, o galera do Bolsa Família, pessoal do BPC, tá? É o papai Lula ajudando vocês a ficar mais pobre. Na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo fará um corte de 25,9 bilhões em despesas obrigatórias com o objetivo de cumprir o marco fiscal aprovado no passado. O montante virá de um pente fino em programas sociais. O corte era esperado pelo mercado que, nos últimos dias, viu o dólar enfrentar sucessivas altas em meio às dúvidas sobre a política fiscal. O Lula liberou... Ó, escuta, presta atenção. Eu vou colocar aqui para vocês verem. 25,9 bilhões é o que ele vai cortar da galera do BPC, tá? Só para você ter noção das pessoas mais pobres. 30 bilhões é o que ele entregou antes da campanha através de emendas parlamentares. Deu para entender a regra do jogo? Esse aí é mais ou menos o valor que o Lula perdoou da turma, né? Do... das empresas, das empreiteiras parceiras do Lula. Então, se você ainda acredita que é pelo país, ou você falta massa cinzenta ou falta caráter? Ou está se beneficiando com isso? Porque não é. Então, para de mimimi, para de ser mimizento, ai, mas o Taicígio, ai, o Pavinato, não sei o quê, ai, o Sandro, é isentão, ai, meu Deus. e começa a entender que pessoas que influenciam outras pessoas e que entenderam que o projeto do PT é um projeto de poder e que precisa, precisa conscientizar as pessoas, não tem que ser atacados. Ai, mas o Pondé votou no Lula. E daí? Reconheceu o erro. Tá? Ah, tomar o lugar do mito. Estéreo isso? Ai, a Tereza Cristina votou no projeto do cassino, ela é má, não vota nela, vota na Glaze Hoffman, que ela foi contra os cassinos. Para de frescura. Para de frescura e entende que o negócio é muito mais sério do que você imagina. Apesar de eu usar a ironia aqui, o negócio é muito mais sério do que você imagina mesmo. Mesmo. Já tem gente falando aí até em repetir o Collor. Tá? Então, toma cuidado. O negócio é muito, muito sério mesmo. Sabe, o projeto de poder é perigoso. Como, por exemplo, no caso da liberação das drogas. Olha a insanidade disso aqui. Isso aqui foi publicado na Jovem Pump e o deputado Alberto Fraga republicou. Um homem é preso após tentar vender a filha de dois anos para comprar craque. Não, não é piada. Isso aconteceu. E até que se fosse piada era de muito mau gosto. Você sabe por quanto ele tentou vender a filha, né? Vou ler aqui para vocês. Um homem foi preso após denúncias de que ele estava tentando vender a própria filha de dois anos por R$ 65,00 a fim de comprar craque. A prisão aconteceu na última quarta-feira no município de Uberlândia em Minas Gerais. Segundo testemunhas o pai da criança ainda ofereceu a filha para um homem dizendo que ele poderia explorar ela sexualmente. Menina de nove anos. A menina foi levada para o conselho tutelar para a casa da avó materna. Ó, tá aqui R$ 65,00 que eu quero usar meu craque. Pode usar ela sexualmente. E aí isso aqui ah, mas não foi maconha sendo foi craque o STF liberou a maconha. Pois é. O autor da ação que é o defensor público falou não, isso aqui é só o primeiro passo que eu quero é liberar todas as drogas. Você tem noção de que o projeto é um projeto de destruição do nosso país? As assembleias legislativas estão tentando barrar isso. Várias assembleias legislativas estão colocando multa, estão colocando imposições aí contra essa ação do STF. Matéria do Metrópolis as assembleias legislativas reagem ao STF e propõem PLs contra a maconha. Não vai adiantar nada, o STF vai derrubar todas, todas, absolutamente todas as leis que o Congresso aprovar, todas, tá? Que as assembleias aprovaram. Então, ó, eu acho, né, lembra do tropa de elite? O inimigo agora é outro, né? E aí, tá na hora de todo mundo, sabe, começar a conscientizar mesmo, sabe, é pegar matéria, pegar coisa e falar, olha aqui, você tá vendo, o PT acabou de ser conivente, sabe, é da esquerda, mas olha aqui, ó, o pai tentou vender, leva pro seu vizinho e fala, ó, a filha de 9 anos por 65 reais pra usar crack e a maconha é a porta de entrada pra outras drogas. Tá aqui, ó, o procurador, o defensor público que entrou com a ação quer que libera todas as drogas. Você acha isso aqui certo? Ó, você acha que o governo liberando medida pro usual, liberando 30 bilhões em emenda, é certo, sendo que ele quer tirar esse dinheiro do pessoal do BPC? Então, assim, é hora de conscientizar e é o papel que eu tento fazer aqui, tá? É mostrar pra vocês o A mais B, sem ideologia e é por isso que muita gente não gosta de mim, realmente, porque eu não tenho essa ideia de que, ah, existem seres iluminados que chegarão aqui na Terra, não, todo mundo tem defeito pra caramba, quem não tem pecado que atire a primeira pedra e agora é hora de unir e não de separar, tá? É hora de vocês entenderem que se gosta ou não gosta da pessoa, mas se ela tá falando o certo, você tem que dar apoio nisso, tá bom? Por exemplo, teve uma fala agora e a gente tem que saber extrair isso, né, do líder do PCO, o Partido da Causa Operária, o cara é comunista até não ter mais jeito, mas ele falou que o Boulos é tão ruim, tão ruim que ele preferia até o Adolfo lá, né, aquele sanguinário lá, o Adolfo H lá, né, do nazista lá, do que o Boulos, é lógico, você não prefere, não é isso que você vai falar, mas você tem que explorar e falar, olha, tá vendo, o Boulos nem a própria esquerda, porque a esquerda conhece quem é o Boulos, e é isso, entendeu? E a gente sabe, imagina o Boulos, o Boulos, quatro anos à frente da capital paulista, vai dar ruim, vai dar ruim, então, e lembrando, cuidado com o que você posta nas redes sociais, a partir de hoje, ontem encerrou o prazo, a partir de hoje, todos os poderes do TSE já estão disponíveis para ele, a partir de hoje, o que você falar, você pode ser multado, dependendo do que você falar, não peça voto abertamente para nenhum candidato, as regras eleitorais já começaram a valer a partir de hoje, tá, então, muito cuidado no que você posta nas suas redes sociais, pegue somente informações em canais sérios, cuidado com fake news, tá, que você republica da direita, a direita, espalha fake news pra caramba também, não vem jogar essa pecha só na esquerda, é porque os dois lá, tem gente boa e tem gente ruim, ou seja, gente séria e gente ruim, então, cuidado, só confia em canal, realmente, que você sabe a procedência, tá bom, fechou, e é isso, obrigado, fica com Deus e, até daqui a pouco, tá, daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar da CEPAC no próximo editorial, tô só esperando ter mais conteúdo aqui para gerar aqui um vídeo para vocês, fechou, abraço e até a próxima.